You and I till the end Don't need to pretend again and again We'll stick together Everything is alright With you by my side We won't say goodbye Oi, quem é a Bloxy e a Camille? E eu sou a Bloxy, Mila Bloxy, hoje eu estou aqui por um motivo muito, muito, muito legal, gente Meu Deus, um motivo muito feliz, né Camille? Gente, eu vou mostrar pra vocês qual é esse motivo, meu Deus Olha aqui, gente Tá com a cabeça pra baixo, Camille Tá com a cabeça pra baixo? Vira, vira, vira Olha, gente Oxi, mas isso é uma caixa, tu tá feliz por causa de uma caixa Gente, isso aqui não é uma caixa qualquer Quem tá inscrito na caixa? Mostra pro Bloxy, pertinho Youtube Meu Deus Meu Deus, gente Vem dos estates, né Camille? Vem dos Estados Unidos, gente Eu tô muito, muito feliz Lê aí, lê aí qual foi o endereço que eles vieram Ó, o endereço que eles vieram Tem uma cidade, não tem? Acho que aqui, ó United States United States e os Estados Unidos Mas não tem cidade? De onde foi a cidade? Eu acho que não tem a cidade de onde veio, não Gente, eu tô muito feliz Me conta, Camille Essa aí deve ser a plaquinha de quantos K? De 100 K Não dá pra fazer assim, porque isso aqui é 10 100 K Muito obrigada, Bloxy Eu amo vocês Graças a vocês, Bloxy A gente tá ganhando essa plaquinha hoje Ô Camille, conta pros Bloxy Como é que tudo começou Você Esse é o primeiro canal que você tem? Não, gente Esse não é o primeiro canal que eu tinha Eu criei um canal Acho que foi com, sei lá 4, 3 aninhos Eu Sei lá Eu gravava Se vocês querem que eu poste um vídeo Que eu postei naquele canal Eu posso Vamos colocar pros Bloxy agora? Vamos colocar pros Bloxy? Bloxy Olha que pitica que a Camille era E desde pequenininha Sempre tão falante Isso, gente A Camille sempre foi matraca Desde teteca, gente Desde pequenininha Olha isso Vou pôr a Camille aí Brincando com as bonecas dela Pra vocês assistirem Olha aí Oi, pessoal Hoje a gente vai fazer miojo E eu vou precisar ter miojo A panela O fogão Água Um garfão E eu vou usar as minhas bonecas Pessoal Vamos começar Eu vou começar Com doado E pés Escuta pra sua mãe Senão você pode se queimar Posso? Hum Vamos comer, filha Hum Tá gostosa essa papinha Viu? Ela não come, mãe Ela não come Vai ter que ser outra mulher Eu acho Vamos comer, filha Tudo pra mim A gente volta amanhã Quinta-feira ao meio-dia Um beijo para o seu feriado Em nome de toda a equipe Que eu vou ver Oi, pessoal Hoje a gente vai fazer miojo das quadras por Meca E eu vou usar O feijão O sal E um pouquinho Desse arroz Na panela Um pouquinho Do sal Tá Tá Põe um pouquinho mais Pra cozinhar Isso Será que tá pronto, filha? Vamos abrir Vamos dar uma olhada? Parece que tá quente Nossa Gata 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 E eu vou pôr no pratinho Fijão gostoso E o arroz ficou pronto, filha? Vamos ver Também Tá quentinho Blox Sério Era muito fofinho Eu me achava fofinha Pelo menos Era gorduchinha Mas comia, viu? Era comilona Era Passou o tempo Daí eu acho que eu tinha Eu comecei a jogar Roblox Eu tinha 6 anos Eu acho Quando eu comecei a jogar Roblox Daí Eu Mostrei o Roblox Pra Mila Um dos jogos Que a gente mais gostava de jogar Era Adopt Me A gente amava Ficar jogando Fazer troca Lembra que eu achava O mapa do Adopt Me enorme Gente, a Adopt Me achava o mapa do Adopt Me enorme Tipo assim Ela não sabia Cami, onde que fica isso tal? E a gente era da época Que tinha que ir na pizzaria Pra comprar pizza Pra conseguir comida Era muito legal, gente Daí a gente jogava Eu me perdia Toda vez que tinha acampamento Eu me perdia, né, Cami? Sim, e há um tempinho atrás Eu já queria Eu já Quando eu comecei a jogar Roblox Eu queria Ter um canal Desde pequena Eu queria ter um canal Eu pedi pra minha mãe Eu fiquei pedindo por muito tempo Pra minha mãe Pra ela criar um canal No YouTube pra mim E daí Demorou, tipo, sei lá Uns 5 meses Pra ela criar Eu fiquei insistindo Ela sempre falava Ah, vou ver Vou ver Mas ela nunca criou Daí Depois de 5 meses De tanto convencer ela Ela resolveu criar o canal É, mas o nosso primeiro visto Você lembra qual foi? Adopt Me Como jogar Adopt Me Sim, foi nosso primeiro vídeo, né, Cami? Sim, gente E aí o canal foi crescendo Foi crescendo Foi crescendo E chegamos a 100k Sim, a gente vai fazer um ano No final de julho Isso Então, assim O canal tem Vai completar 11 meses Tá com 10 meses e alguma coisa Vai completar 11 E a gente tá quase chegando A gente já tá em 130k A gente já tá quase Não, quase não A gente botou 130k agora há pouco A nossa meta Quanto que é, Cami? Pra esse ano? Essa meta é 200k Gente, vai compartilhando o canal Com os seus amigos Pra gente bater essa meta Até o final do ano Será que a gente consegue? Acho que consegue, Cami Eu quero, gente Força a Bloxy Ativar Aê, os Bloxy são top demais Isso mesmo Você vai abrir, Cami? Eu vou Tá, abre, Cami Será que é pela fita que eu abro? É, acho que tem que cortar a fita, Cami Corta essa fita Vê se você consegue cortar Eu acho que foi Foi? Corta o outro lado Agora tem que cortar o outro lado Meu Deus, Bloxy Ai meu Deus Dá pra ver, gente? Dá, dá pra ver Vai, emoção Não mostre pros Bloxy primeiro Olha você primeiro Ela abre assim, ó Parece Ela abre a fita A tampa assim, vai Deita ela e abre ao contrário Isso, vai Vai, vai abrindo Vai abrindo Calma Não, não é por aí que abre, filha Isso, levanta a tampa Você consegue ver alguma coisa? Não, tem um plástico, sei lá Tem um plástico? Tem um, ó Ah, um papel Acho que pra proteger, né, Cami? Eu tiro Tira a plaquinha Sem mostrar a plaquinha ainda Pra os Bloxy fazer suspense Vai Ai, uma carta! Meu Deus! Pega a carta, Cami Pega a carta Gente, isso é só todo isso aqui Tá, mostra a carta pra todo mundo Ó, gente, a cartinha Vamos ver o que tem escrito? Eita, é o papelzinho A mamãe vai ler aqui Tá bom 100 mil inscritos Meu Deus, o quão longe você chegou? Ai, meu Deus Se cada inscrito seu fosse um ano de luz Eles conseguiriam te levar de um lado ao outro da Via Láctea Meu Deus, Cami E é por isso que nós estamos tão empolgados em celebrar esse momento especial Essa jornada com você Não somente você trouxe uma voz única e um estilo único ao mundo Mas você criou algo valoroso Ai, que lindo! Nós estamos orgulhosos de presentear você com a placa de criadores do YouTube Prata Que celebra o seu trabalho duro E grande Ai, como é que fala? Tiffman em português E grande conquista E grande conquista Parabéns por essa tapa vencida Espero que você... Ele fala um monte de coisa aqui Que você continue inspirada E que a sua comunidade que tanto cresce continue inspirando você A gente não consegue esperar Aguardar pela sua próxima conquista Sinceramente, Susan Não sabemos ler o nome Meu Deus, gente Muito obrigada Até desfocou um pouco Agora focou de novo Meu Deus, que legal Eu já vi a placa Eu já sei Mais uma vez Dá pra ver aqui, Cami? Põe aqui pra pessoal ver A cartinha Obrigada! Que linda! Sai, Cami Cami, a placa Gente, eu já vi como que é Ela é linda Cami, o nome tá certo? Tá morrendo de medo O nome tá errado Tá errado Cami? Tá certo, tá certo Meu Deus, Cami Eu quase morri agora, Cami Calma, tá certo, tá certo Tá, vai Ai, meu Deus Ela é pesada, Cami? Não, ela é levinha Ela é levinha? Muito levinha É Um, dois, três E... Meu Deus Que linda! Meu Deus, ela é cheirosa Olha Gente Olha Meu Deus, Cami Que coisa linda Ela brilha, Cami Meu Deus Olha Olha, present Dá pra ver? Dá pra focar, gente? Presented to Bloxy Cami For passing 100.000 subscribers Meu Deus Presenteada para Bloxy Cami Porque tá em inglês, gente Vem dos Estados Unidos, né, Cami? Sim, gente Presenteada Bloxy Cami Por passar dos 100.000 inscritos Olha que bonita O play do YouTube aqui Meu Deus, Cami Como que você tá sentindo, Cami? Gente, eu tô me sentindo muito feliz Muito grata Por causa de vocês Fala pros Bloxy Gente, eu não sei nem reagir Porque... Eu tô muito feliz Cami, conta pros Bloxy É fácil ter canal, filha? Não, gente Não é Cami Tem horas do dia que você tá cansada? Tem Já fez lição, já gravou Tem, filha? Tem E mesmo assim a gente grava, né, filha? Sim Que linda da vida da mãe Olha que... Sério Tem que limpar aqui Porque tá um pouco sério Você conseguiu mostrar pros Bloxy O que tem escrito? A plaquinha Olha, gente Deixa eu tentar focar um pouco melhor Bloxy é porque fica um pouco invertido Mas aqui tem YouTube escrito Aqui tem Parabenizando pelo 100K Aqui tem Bloxy Cami E aqui tem Present to Bloxy Cami Que linda essa placa, Cami Que linda, gente Bloxy, queria agradecer Porque eu tô muito, muito, muito feliz Muito obrigada a todos que vocês se inscreveram no canal Onde você vai pôr, Cami, essa placa? Eu acho que eu vou pôr no meu quarto Tá Eu acho que eu vou pôr no meu quarto Tem uma parede branca que eu tenho lá Então foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Muito obrigada a todos Eu amo muito, muito vocês E que venha agora a próxima placa, né, Cami? A próxima plaquinha Quanto que tem pra conseguir? Um milhão Nossa, tá um pouquinho longe Mas eu sei que vocês conseguem Mas com a ajuda dos Bloxy Com a força Bloxy Que a cada dia que passa A gente tá povoando mais o mundo com Bloxy, né, Cami? Isso, e pra isso Vocês têm que compartilhar o canal, Bloxy E pra ser um Bloxy Basta ser alegre Ter boa energia, né, Cami? Sim, gente E gostar de jogar Roblox, né? Aham Então foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado E foi isso Beijo Tchau, Bloxy Super beijinhos da Cami Super beijocas da Mila Muito obrigada, Bloxy Muito obrigada E aí E aí Tchau.